Maricruz ainda não chegou? Não, que eu saiba, não. Senta pra jantar, ela já vem. Nossa, eu vim correndo e ainda cheguei tarde pro jantar. Oi. É minha esposa. Essa é a Esther, prima da Lúcia. Muito prazer. Vem, meu amor, senta aqui. Você já lavou suas mãos? Ah, por que? Elas já ficaram muito tempo dentro d'água. Não, eu tô dizendo agora, pra sentar e jantar. Ah, não, agora pra sentar e jantar, não. Ah, então vai lá, lá, vá. Tá bem. Vai, meu amor. Ah, Otávio, senta aqui. Ah. Hum, eu acho que a minha bebida ficou muito forte. Ai, peraí. Prova. Me diz o que achou. Não. A Maria me contou tudo. Essa prima aí é uma cobra que quer paquerar o meu marido. Mas ela que não se meta a besta, porque eu acabo com ela. Ai, vai, prova. O que que tem demais? Antes você provava. Vamos ver. Senta ali. E aí, o que que você achou? Não está nada forte. Eu nunca imaginei que ia te encontrar aqui e casado. Pra você ver. É que a sua vida sempre foi tão agitada. Deve ser por isso que você procurou a doce paz da natureza, né? O Otávio não vai ficar muito tempo aqui. Quem disse isso? Ah, a gente conhece você. Bom, vocês acham que me conhecem. E todas as aventuras que você contou e viveu... O ser humano muda, Esther. Às vezes. E pelo que eu vejo, você mudou muito. Ah, mas agora já chega, né? Você está se esfregando nele há muito tempo. Calma, Maricruz. Calma, Maricruz. Calma, Maricruz. Calma, Maricruz. Solta, Maricruz. Solta, Maricruz. Ele é meu marido, tá? É meu marido. Tem que respeitar o que não é seu. Era só o que faltava. Para. Me solta, Otávio. Chega. Calma. Já chegamos ao limite. Sua prima, Esther, foi a culpada. Não quis entender que não sou mais o homem livre que ela sempre tentou conquistar. E a Maricruz? Não sabe se defender do veneno feminino. Só dessa maneira. Primitiva e selvagem. E você ainda tem coragem de rir? O que é que eu faço? Hein? Olha, Miguel. Se eu visse um homem passando o dedo na minha esposa, no nariz, na boca, a primeira coisa que eu faria seria quebrar o nariz e a boca dele. É, é. Você tem razão. Mas deve compreender que isso já é demais, Otávio. Bom, a Esther devia ser mais discreta. Ai, eu vou ver como a pobrezinha está. É. Vai lá, meu amor. Essa casa está se transformando num inferno. Por causa da sua mulher e agora da Esther. As duas se juntaram para perturbar a Maricruz. E fico feliz por ela ter se defendido. Peraí, cara. A Lúcia está grávida. E essas situações de conflito a afetam? Bom, a Lúcia tem a solução. É só dizer para não provocar a Maricruz. A única vítima nisso tudo que está acontecendo é a minha esposa. Não sei como você pode estar tão tranquila. Porque o meu plano deu resultado. A Maricruz fez exatamente o que eu queria que ela fizesse. Você não pediu ajuda para tirá-la daqui? Bom, tirá-los. Ela já deu o primeiro passo. A Maricruz e eu já somos inimigas. Realmente não está chateada? Ai, é claro que não. Além do mais, nós só estamos começando. O Otávio é um homem muito suscetível aos elogios, como todos os homens. E eu vim aqui para poder me divertir. E eu juro que eu vou conseguir as custas daquela selvagem. Maricruz. Maricruz, vem se deitar. Não. Você ficou sem jantar e agora vai passar a noite aí, de pé? Eu não quero deitar aí com você. Que culpa eu tenho do que aconteceu? Você estava rindo com ela. Sim, por educação. Ela segurou a sua mão. Tá, mas o que tem a ver? Tem a ver. Tem tudo a ver. Porque quando você segura a minha mão, eu sinto uma coisa bem diferente no corpo. Eu fico toda arrepiada. Olha, Maricruz, isso acontece porque você não conhece as emoções. Mas a Esther é assim mesmo. E faz isso como um ato carinhoso, fraternal. E eu não sinto nenhum arrepio. Vem. Ela olhou para você. E você olhou para ela também. Bom, o que queria que fizesse? Abaixasse a cabeça? Mas olha só, o que mais me irritou foi quando ela tocou o seu nariz, depois segurou o seu braço e ficou toda oferecida. Tá bom, tá bom. Seja como for, não deveria ter reagido assim. Ai, eu devia ter arrancado todo o cabelo dela com as minhas mãos, mas você e o seu irmão não deixaram, senão... Maricruz, por que tem que ser tão selvagem? Eu esqueci que você só gosta de granfinas. Para de falar besteira. E se quiser, deita aqui comigo. Ou então, durma onde quiser. Por favor, apaga a luz. Amanhã mesmo eu volto para casa. É, amanhã mesmo. Faça o que quiser. Claro, é isso que você quer, não é? Ficar aqui com ela, com a Esther. Olha, Maricruz, O ciúme em pequenas doses é como um incentivo para o amor, mas dessa maneira é um veneno. Tá bem. Então a gente vai se divorciar, tá me ouvindo? A gente vai se divorciar!